Salve, salve rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui pro canal com a rapaziada do TS, dá um salve aí ô Felipe Salve, salve aí galera, dá um salve aí Matheus, salve aí, dá um salve aí John John já tá jogando, salve, eu achei que o John já tá caído Aí tá vendo, o John quer pegar o exe cara, é uma filha da mãe velho Um sapatinho mané, um sapatinho Eu, dá um salve aí John, ele ficou quieto, falei isso, sabe que ele caiu Ah que isso, ah o John passou de novo velho Um sapatinho mané Não, ele já iniciou como, tentando pegar a kill velho Olha lá, viu lá, o maior número de assuntos, eu não entendi o que ele pagou Vou tentar pescar um aqui velho Ah, me cegou de novo cara, na moral Olha lá, o cara, nossa velho, culpa sua cara, na moral Tomara que morra, tinha ele na frente cara, tinha ele na frente Morte, engraçado Eita, que bala velho Sabia Ó, de novo Ó, de novo o flash cara, que vocês tem contra mim Errou, falou ó, o gás Ó, o cara ali, o cara aqui na base Onde, onde, velho Ah lá, papo de novo que foi feliz, pro Matheus agora O cara nice eu do nada na minha frente, o cara Deixa o John aí na frente pra ele morrer Ah, o cara Ah, ele joga flash Ah, ele joga flash Vocês são um bando de viada, eu vou matar um narram Opa, desmocou tudo, desmocou tudo, sai, sai, sai Corre, corre Corre, corre Corre, sai o dedano aqui, filho Ah, não quero o papo não Eu tô dedano que nem um doido aqui Sai dedano aqui, filho Sai, Matheus, sai, Matheus Sai dedano, ó Isso aí, assim que você rush Opa, matei um Boa, cadê o outro? É, eu tirei o DT8, deixei que o matou Caralho, esse dedo, esse dedo, ah, na moral, vai na frente, engraçado, morrer O carro roubando o que um dos outros Vai, Ruth, eu tô falando isso é você Vai, Ruth, vai Eita, barulho Eita, barulho O cara da torre matou Vamos dominar essa área, pô E join primeiro Não, por muito tempo Não, por muito tempo Deixa ele Ah, velho Ai, caralho, o cara me tirou dano, viado Ele me tirou nada de mim, engraçadinho Boa Sai, 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 sai Tem um drone Não, não, não Calma, Felipe, doidão Joga a granada aí Onde você vai estar atrás do... Dentro do bombe, dentro do bombe Dentro do bombe, na Morre, Demolge Matei, boa Matei Fude HP Fude HP, mano Fude HP A pedra Oh, gás Para com isso, minha graça Ah, comércio, tudo da hora Tem down Ah, tinha que morrer cara que morra com essa granada aí, toma quero varar o Genf, sai John, na moral, sai daqui papão que isso, eu taquendo gás aqui, só pra matar ai tem gente na base ainda vem no shift cara safado ele ai ele acabou agora eu vou matar ele engraçado ta acabando a bala matou ele não foi outro sai sai porra esses moleque aqui ficam me travando, eu vou morrer ah mano desroubou meu ex não uma mais ai ele ia cortar e te matar moleque tava com um de HP aquele moleque lá que eu matei semiou muito ele ó John você joga flecha na moral vai lá ele vai lá e joga foi o Mateus agora eu vi fui eu caralho desgraçado fui eu caralho desgraçado o que eu acolhe olha lá agora foi o John agora foi o John ele aqui atrás caralho o outro ta dando um o John o John o John saindo tirando tudo E aí, não, é. Ele que... Aquele é meu. O UD sentiu cheiro em todo mundo. Agora veio pra UD. Ah, velho. Ah, eu vim recuperar meu UD. Caralho, cara. A gente vai chegar aqui pra aqui. Olha lá. Ah, você, cara. Eu vi ele. Deixa você morrer. Vamos embora, parceiro. É um filha da puta, né? Ah, que isso. O John passou de mim, velho. Ah, na moral. Porra, para com esse flash. Não fui eu agora. Ou UD. Deu ou não? Eu também não. Tô com flash na mão. Pode olhar. Toma esse granado na mão. Dois do capítulo. Ferro bonito, ferro bonito. Tá comendo biscoito, né? Só pode estar. Ah, por que foi... Ah, jogou flash de novo, mano. Eu não vi agora. Foi John, né, cara? Mentira, acertei no pé dele. Papa! Filha da mãe! 99! Eita! Tô rampa de novo sozinho aqui, velho. Ah, tem um moleque que te roda. Não sei quem é, não. Desculpa quem é. Por cima, John. Tá vendo, não? Eu tava cego. O cara tinha me cegado. Nossa, o moleque tava... Ah, que enlice! Ah! Ai! Um na base. Um na base, base, base. Ah, mano, eu recuperei o ex. Olha lá, olha lá, o John. Eu vi agora, agora eu vi, mano. Eu vi o quê? Não tem esses gosta de clãzinho. Tomou um drop shot e ficou mudo. Achou ruim, faz o clã e ganha o nosso. Não, ele ficou bolado, cara, acho que eu dei um drop shot nele ali. Falou que... E Ruth, tá na hora de gravar um... É, ué. É ali mesmo. Padeceu. Entendeu? Qual é o Otis? Tá morrendo muito o Otis. Culpa do John, me cegou. O John e Mateus morrendo na vez. Olha, ele cegou de novo, ó. Ah, olha lá, cala lá. Quem foi agora, filho da mãe? O John, cara. Porra, o cara tava na minha mira, mano. Era um HS nido. Pô, o cara tá me travando, cara. Parece que é um porco. Ô, Felipe. Oi. O John tacando flash e tá correndo, filho. É, ele é assim, ele. Olha lá, ele cegou. Olha lá, morri. Porra, o cara do nada nasceu na minha frente. Porra, eu tava com esse, cara. Ah, o Otis roubou de mim. Ó, o John. Ó, o John tá logo atrás de tu. Ele tá sentindo o cheiro do kill, cara. Ele tá sentindo o cheiro do kill. Mó fominha. Vai atacar a passagem de novo. Vai ficar só atrás do time tendo no papal, olha só. Ele é aquele jogador que faz o time de tanque, velho. É, ué. Vou morrer. Vai dar o gol pro final. Tem hora que cê morra, velho. Caralho, que tanta... Ah, me tá caindo, hein? Vou chorar. Caralho, eu tô correndo do spray da granada. Agora de tacar a granada de assistência que eu dei, filho. Puta, quem for eu? Abaix! Ah, pué, de novo. Tá toda hora, só acho que ele me cegou, tá? Caralho, bugou. Não botei a mira. Nossa! Meu Deus! Vamos lá, eu só perguntei. Eu vou vendo a travessão dessa bala. Puta que pariu. Toma essa granada aí! Jogando escoito! Eu não estava vendo nada. Eu dei uma bala sem querer no moleque. Caralho, tinha dois, mané! Caralho! Ai, dedo até a morte, Felipe. Tenta varar um aqui de... É, de Hs. Eu precisava sentir só um atrás da caixa. Olha onde um cara já papou o meu, velho! Caralho! Ele papou, velho! No último, último e matou! Valeu, rapaziada!